Música Como é teu nome? Luciano Ribeiro Luciano, quanto a empresa te deve? 4.500 reais de aluguel Falhado muito com bastante comerciante de aluguel E o pessoal está reivindicando, e eu também, o que é nosso Está desde dezembro que não fazem pagamentos E ficam dizendo que não vai fazer, que vai fazer, que vai fazer sem fazer Nós viemos hoje aqui, fechamos Tentamos um acordo para que eles pudessem dar um bens que eles têm aí Guardar até eles pagarem a nossa despesa Eles não querem acordo, simplesmente fecharam as portas Saíram, deixaram funcionar em casa e daí Então a gente, como a Pedrabras tem uma parceria Ou contrataram deles para fazer o serviço Então a gente tem que estar, assim, perto da Pedrabras Para que ela possa nos ajudar também O que ela possa nos ajudar também? A CIDADE NO BRASIL